Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre o que está acontecendo aí do Covid-19 que está atrapalhando nós do mundo da sublimação e até mesmo do transfer e pra quem trabalha no mundo dos personalizados com qualquer plotter de recorte, beleza? Lembrando, não sou nenhum especialista na área financeira e muito menos na área de saúde. Pelo contrário, há seis anos atrás eu perdi os dois rins e hoje eu sou transplantado. Fiz aí praticamente dois anos e um pouquinho de hemodiálise, sou transplantado, minha mãe que doou o rim, portanto estou no grupo de risco, então eu tenho que me cuidar muito bem. Bom, pra você que não conhece a loja física da Comunidade Web, aqui é uma residência, são 600 metros quadrados, todo dividido aqui, tá certo? Aqui atrás fica toda a nossa linha de produtos e insumos e aqui na frente que vocês não estão visualizando, do lado esquerdo aqui tem exatamente o nosso showroom e aqui do lado direito os equipamentos à venda, beleza? Bom também, o que eu quero dizer com isso? Bom, se você trabalha em casa e paga aluguel ou tem uma loja física, o primeiro passo é você negociar com o dono do imóvel ou com a imobiliária. Com a imobiliária é mais chatinho, né? Graças a Deus aqui eu falo tanto aqui em Sorocaba como a nossa sala comercial em São Paulo, na Bresser, nós damos os treinamentos presenciais lá, nós falamos diretamente com o proprietário. Agora, graças a Deus, os dois entenderam e aí a gente está negociando até mesmo um desconto aí para os próximos meses, tá certo? Bom também. E sabe o que é mais importante nessas horas, pessoal? É o bom relacionamento. Se você teve um bom relacionamento com a imobiliária ou até mesmo com o proprietário, isso vai favorecer você. Se você paga em dia, mesmo que você pague um pouquinho atrasado, mas sempre está dando lá uma comunicação com o proprietário, e tendo o principal, né? O bom relacionamento. Porque vai que você não gosta do cara, o cara você acha que ele é mercenário e tal, você já falou um monte, mas o cara já sabe disso, né? Que você fique falando lá por trás dele, portanto, como você está pagando atrasado ou em dia, o importante é o dinheiro no bolso dele, né? Que se dane o que você fala. Mas, numa hora dessas, se você não tem um bom relacionamento, o cara pode te apertar, beleza? Bom também. Um outro exemplo aqui. Nós somos lojistas, então a gente revende produtos para sublimação aqui em Sorocaba e região, e até para todo o Brasil. Nós negociamos com os fornecedores. Graças a Deus todos entenderam e foi prorrogado os boletos por um prazo X, beleza? E alguns até falou, Alex, se acontecer aí de ficar mais tempo, a gente dá um jeitinho de prorrogar. Então está sendo bom para todos os lados, ok? O importante, novamente, até com o fornecedor, você tem um bom relacionamento com o fornecedor? Você é fiel ao seu fornecedor? Ou quando você encontra centavinhos mais barato, você vai lá no concorrente? Isso eu estou falando na minha área aqui, tá certo? Como lojista, porque tem vários importadores. Se você dá preferência para os principais importadores e não vai só por preço e sim por qualidade, com certeza, cara, ele te olha com outros olhos, tá certo? Bom também. Fica essa dica especial para você. E para você que é do pequeno formato, que compra com nós lojistas, o bom relacionamento é muito importante também. E a fidelidade. Concorda comigo? Então, a princípio, é você fazer a negociação com todos os seus tipos de fornecedores. Quando eu falo fornecedor, pessoal, nós aqui como lojista é o que eu estou falando, tá? Porque a principal moeda hoje da comunidade web são os fornecedores. Não tem um centavo no bolso, juro por Deus. Porque nós investimos tudo, cara. Desde quando a gente saiu da Brescia, de São Paulo, nós viemos aqui para Sorocaba, mês a mês eu tenho investido aqui nos produtos e equipamentos para que não falte nada nem para todo o Brasil e nem aqui para Sorocaba e região. A gente tem uma variedade muito grande de produtos, equipamentos e insumos para sublimação. E um pouquinho de transfer, tá certo? Bom também. Então, essa é a nossa moeda. A gente vem aí um bom tempo já se abastecendo. Até porque a gente estava se preparando para a Fespa, que nesse caso foi adiada, e mais ainda já pensando no Dia das Mães. Porém, como aconteceu todos esses problemas sobre o Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vocês têm que se cuidar. Eu estou me cuidando. Porém, eu vou ser sincero para você. Não dá para parar. Por mais que a gente tenha prorrogado, se pingar um pouquinho, nós vamos juntando para que a gente possa pagar lá na frente esses boletos prorrogados. ficar 100% de portas fechadas, não dá, cara. Sinto muito. Nós temos a vantagem de aqui ser uma residência. Se houver alguma reclamação, falar, cara, eu estou na minha casa, tá certo? Bom também. Está fechado. Aqui não fica portão aberto. Quem vem aqui sabe do que eu estou falando. O cara tem que tocar a campainha. Fica tudo fechado aqui. Toca a campainha. A gente abre, atende. Fica um atendimento personalizado. Você que é de Sorocaba e região sabe do que eu estou falando. Beleza? Bom também. E aí, por exemplo, uma outra dica bacana aqui para vocês. Nós temos aqui de Ibiúna, que é um pouquinho distante aqui de Sorocaba, duas clientes super bacanas. Eu chamo elas de doidinhas. Doidinhas é que elas são alegres, falam alto, tal, super empolgadas. E a gente dá bastante dica aqui para elas, tá? A gente chama ela de cliente doidinha. Clientes doidinhas. É a Raquel e a Cidinha. Um abraço aí para vocês. Mulherada. Boa também. Falei que ia citar vocês aqui. Já que eu falei dessas duas clientes doidinhas nossas aqui, Ibiúna, a Raquel e a Cidinha, novamente um abraço aí para vocês. Eu conversei com elas aqui e dei a dica de elas trabalharem com o WhatsApp Business. Não é o WhatsApp que você está acostumado aí, não. Você tem que entrar lá na Play Store, no seu celular, vai lá e coloca o WhatsApp Business. Aí você faz a instalação e aí você vai ter muitos recursos. E aí eu vou falar uma coisa bem importante para você, cara. Parece que não, mas muita gente nem sabe desse WhatsApp Business e muito menos não sabe o que é uma lista de transmissão. Elas estavam comentando aqui que sempre fica postando um a um, né, as fotos para cada um dos seus contatos. Eu falei, não, mulherada, vocês têm que fazer o seguinte, criar uma lista de transmissão. E aí eu acabei ensinando elas aqui. E agora elas estão gostando porque ajuda bastante, né, você acaba tendo produtividade. Na hora que ela fotografa um produto, na hora que ela filma, né, ela faz toda a produção e aí ela dispara para essa lista. Então ela vai disparar uma vez e vai para todos os contatos. mas bem diferente de grupo. Por quê? Se um cliente se interessar, vai chamar lá no WhatsApp e ninguém vai saber. Diferente do grupo que fica lá bom dia, boa tarde, não sei o quê, fica só, na verdade, putaria, não é verdade? Bom também. Por isso que eu não tenho grupo de WhatsApp aqui da comunidade web, beleza? Mas temos a lista de transmissão. E é exatamente isso que nós temos feito há alguns anos atrás, até agora, só que com mais intensidade, utilizando a lista de transmissão. Então a gente posta constantemente e vai automaticamente para todo mundo, tá certo? Lembrando que no WhatsApp ele tem uma quantidade, se não me engano, de 256. Se encher essas 256 pessoas, né, essa lista de transmissão, você vai e cria uma outra. Nós temos aqui já um monte, beleza? Bom também. Uma outra dica bem bacana é que todo mundo, cara, a maioria esquece do e-mail. Esquece do e-mail, você não pode esquecer, cara. E-mail marketing. Existem sistemas que você aluga, você paga mensal, você tem uma quantidade X de e-mail para disparar por mês, pode disparar quantas vezes você quiser dentro daquela quantidade que você adquiriu, tá certo? Bom também. E aí, cara, você tem o controle de quem clicou, de quem abriu, se você fez um texto bem bacana, colocou uma foto e colocou três links lá para que a pessoa clique lá e faça a compra numa loja virtual, ou clique e vá para o seu WhatsApp, você sabe em qual ele clicou. Ou se você mandou 20 e-mails e três no abril, tem como você reprogramar, deixar programado para que o sistema dispare novamente, somente para essas três pessoas. assim não vai consumir todo o seu crédito, digamos assim, de disparo de e-mail. Porque se você já mandou 20 e tem lá, por exemplo, um plano de 100, tá certo? Já foi 100, você tem 80. E aí, dois ou três no viro. Aí você dispara novamente, você programa isso e aí ele vai consumir só 3 e não mais 20, que acaba sendo redundante ser mandado de novo para aquela pessoa que já acabou lendo o e-mail, tá certo? Aí você consegue ver por cidade, cara, tem um relatório completo, cara, e ajuda demais nas vendas. Ainda mais se você tem um blog, você vai começar a ter mais visitas, o que é importante também, né? Quanto mais visitas você tem, você vai ficando importante no mercado e até o Google reconhece isso e pode ranquear melhor você nas buscas. Olha só que bacana, e-mail marketing, procure sobre isso, cara. Procure aí no tio Google sistemas de e-mail marketing. Você paga por mês, cara, você não vai comprar o sistema, você paga mensal, você vê lá o que cabe no seu bolso e aí você começa a utilizar esse sistema. Outra coisa, Instagram, WhatsApp, Facebook, não precisa nem falar, né? Você tem que estar obrigatoriamente nessas redes sociais, em todas. Você não precisa ser fiel a uma. Por exemplo, eu foco mais no YouTube, mas tem o Facebook, tem o Instagram, a gente trabalha com o WhatsApp, com a lista de transmissão, trabalhamos também com e-mail marketing, bastante. E o mais importante, cara, mais importante, aqui, pertinho da comunidade web, tem uma sorveteria, tem um picolé lá muito gostoso e tem açaí também. Aí eu achei que estava fechado, né? O que acontece? eu faço um caminho para ir para a minha casa, assim que a gente encerra o expediente aqui. Aí, do nada, eu fiz um caminho inverso, né? Para ver se tinha alguma coisa aberta e tal. Eu falei, nossa, está aberta a sorveteria? Aí eu fui lá e passei. Só que eles estavam com, não estava com atendimento, realmente, né? aberta ao público, a loja estava aberta, porém, é um galpão enorme, porém, eles colocaram o freezer na frente, tampando a entrada, né? Então, você chega lá e já para aqui, você nem entra, tá certo? E aí, lá nos freezers, você pega mesmo, para evitar a muvuca, ok? Ninguém fica entrando na loja, digamos assim. Aí eu falei, nossa, eu não sabia que vocês estavam abertos. Vocês não estão sentindo uma queda, não? Alex, esse problema está geral, né? No mundo todo, porém, aqui caiu 80%. Eu falei, por que vocês não diminuem isso e fazem uma divulgação no Facebook, né? Instagram, criam uma lista no WhatsApp, né? Uma lista de transmissão. Quando eu falei lista de transmissão, assim como eu falei com as meninas aqui, com a Cidinha e com a Raquel, né? Fizeram o cara de interrogação, porque não sabiam do que eu estava falando. Mas já tem placa aqui, a faixa. Eu falei, mas isso não ajuda, filho. Mas está o nosso WhatsApp ali, eu falei, não ajuda. Você tem que sempre se comunicar com o seu cliente. Então, o que acontece? Constantemente eu vou lá, cara, porque eu adoro açaí, adoro o picolé deles, e aí eu compro, pago e só. Não tem um relacionamento deles conosco. E o que eu quero dizer com isso? Todo mundo que vem aqui na loja virtual que é novo tem que fazer o cadastro. Faz o cadastro, né? Se você está levando copo de polímero, está levando chinelo, camisa, etc. A gente cadastra a primeira vez com CPF, e-mail, tudinho completo, até porque tem que gerar nota fiscal. A gente cadastra, e aí ficou lá o cadastro, já era uma vez só. Então, imagine todo mundo comprando aqui, pessoas novas, até mesmo na loja virtual que fica cadastrado. A gente tem tudo sobre vocês. Tem seu endereço completo, telefone, endereço. Então, eu crio uma base de dados, tanto no WhatsApp, como de e-mail. E aí eu fico disparando, você entendeu? As novidades, né? Os meus vídeos, quando eu faço um vídeo novo, eu já vou disparar esse vídeo aqui na lista de transmissão. Já vou disparar no e-mail marketing. Então, é isso, cara. Você tem que sempre estar na cabeça do seu cliente. Se você puder, faça vídeos como esse. Se você não tem o poder da comunicação, tem vergonha, você acha tímido, você não precisa aparecer, cara. Pega lá o celular, não precisa ser uma câmera profissional. Não precisa ter iluminação nem nada. Uma iluminação bem bacaninha, assim, pertinho, né? Não pode ser um negócio escuro, mas não estou falando assim, não precisa de uma iluminação profissional. Pega o seu celular mesmo e faça o vídeo. Você não precisa aparecer, cara. Não precisa. A Cidinha e a Raquel estão fazendo isso. Elas não aparecem. Elas começam a narrar lá, né? Olha, a canequinha de cerâmica e tal, e começa a virar assim, etc. Aí elas fazem um fundo bem bacana. Cara, show de bola o trabalho das meninas. Elas captaram exatamente o que eu e a minha esposa Ludmilla falamos pra ela. Criou a lista de transmissão. Porque quando você cria a lista de transmissão, já vai pra todo mundo, cara. É muito bacana. E outra, quando você faz o cadastro, quando o cliente volta, ele fala, né? A gente pergunta, viu, como é seu nome? Eu não consigo lembrar todos, né? Vamos supor, Alex Falcão. Eu coloco lá, Alex Falcão. Quando eu puxo, eu já sei tudo que ele comprou. Eu sei o gosto dele, o que ele tem comprado ultimamente. Aí ele tá fazendo a compra de novo. Vou lá, cadastro todos os produtos. Porque assim que cadastro, já baixa no estoque, já baixa na loja virtual. Ou seja, as pessoas perguntam, Falcão, como é que você dá conta de tudo isso? Cara, eu tenho pessoas trabalhando pra mim. Entre aspas, tenho equipamentos, sistemas, cara. Você entende? A loja virtual é tudo automático. Tem gente que não conhece o nosso trabalho e acha lá, assiste aqui pelo YouTube, ou acha no Google, aí chama no WhatsApp e fala, ah, eu quero fazer a compra. Falei, olha, você pode acessar loja.comunidadeweb.com.br. Lá você vai inserir os produtos no carrinho, vai colocar o seu CEP, já vai calcular o frete automaticamente, tá certo? O prazo de entrega e você já faz o pagamento. Pode parcelar no cartão, e aí você pode pagar no boleto, você pode pagar por transferência bancária, já aparece tudo, cara. Cara, é só isso. E aí todo esse gerenciamento que a gente faz sem a necessidade hoje, graças a Deus, né, entre aspas, de um funcionário. No dia que precisar, a gente coloca. Só que o sistema já faz tudo pra gente, cara. Não tem como eu chegar no WhatsApp e ficar anotando, ah, quantas canecas você quer? Ah, a pessoa chama lá, eu quero caneca. E eu, tem caneca de polimbo, caneca de chope, aí você tem que ficar questionando pra saber o que a pessoa quer. Isso é tempo. Tempo é dinheiro. Então procure automatizar tudo, cara. Loja virtual, você não tem que pagar um profissional, cara. Tem sistemas de loja virtual já prontos. E sempre tem atualização. Sempre tem atualização. Se você contrata um profissional pra fazer, vai demorar até ficar pronto. E dá um piriri nesse cara, se der um problema no sistema, você tá perdido. Então, contrate uma empresa. Existem empresas, um monte. Se vocês quiserem, né, eu posso colocar aqui nos comentários pra vocês, né, e aí eu informo qual que a gente utiliza. Cara, tem tudo. Controle de estoque. Ixi, não vou nem falar. Beleza? Senão vai falar que eu tô fazendo propaganda aqui. Quem se interessar, entre em contato, a gente passa. Beleza? Então faz o seguinte, pessoal. Coloca aqui nos comentários, se você quer que eu faça um vídeo, uma sequência de vídeos sobre o WhatsApp Business, e aí eu ensino a criar a lista de transmissão e como você gerenciar isso. Beleza? Mas coloca aqui nos comentários, no YouTube. Eu acabo compartilhando esse vídeo aqui nas redes sociais, beleza? E aí eu não consigo ver em tudo, né? Não fico vendo tudo. Eu coloco lá em vários grupos do Facebook, coloco na nossa fanpage. Então se você tá assistindo, legal, vai lá pro nosso canal, nesse vídeo, e coloca exatamente nos comentários, beleza? Que aí eu vou tá lendo tudo lá, e aí eu vou preparar um vídeo bem bacana, assim como eu ensinei tudinho aqui pra Cidinha e pra Raquel. Ok? E o mais importante, cara, se você tá aí agora com muito tempo, essa é a hora de você mudar tudo e fazer essas dicas que eu tô passando pra você. Não é dica ninja, não é nenhuma receita infalível, mas é o que nós fazemos e estamos nos mantendo. Graças a Deus. Se a gente passar por isso, cara, nós já passamos pela aquela greve dos caminhoneiros que prejudicou muita gente e faliu um monte de empresa. Se você passar por esse momento, cara, pode vir aí qualquer coisa que não segura mais você não. Tá certo? E lembrando, o que mais temos aqui são os equipamentos, os insumos e os produtos, que é a nossa moeda hoje. se você não tem nenhum dinheirinho, mas tem os produtos aí, sei lá, você tem duas caixas de papel resinado, você tem tinta de sobra aí, você tem azulejo, etc. Porque na hora que voltar tudo ao normal, a cobra vai fumar e você vai estar na frente do seu concorrente, porque você tem material já em estoque, porque você já tá seguindo as dicas do seu querido maravilhoso professor, já tá pegando aí, já tá pesquisando sobre WhatsApp Business, já tá criando a lista, mesmo se eu tenha feito vídeo, já começa a correr atrás. Beleza? E aproveita o tempo para estudar, cara! Olha só, comunidadeweb.com.br nós temos os cursos online, Corel, Photoshop, Silhouette, Sublimação e Transfer Laser. Não tem desculpa, porque é primeiro conhecimento, depois equipamentos. E pode acontecer o que for, cara, a crise que for. O conhecimento ninguém tira de você. Pense nisso. Então aproveita esse conhecimento que eu estou passando e já comece a aplicar. Até mais!